Vai 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 Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerecar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerecar Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerecar Meca mockita Nos ocupações de chakra Vai, 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 vai Vai, vai, vai... Ele não vê assim, olha roam que social verde no. Ele é um velho cachorro, só bem de nada Quando ele brota na minha casa é só sequência de vaga Ele é puro, ele é cachorro, ele não sobe de nada Quando ele bate lá na casa, é só sequência de vaga É só sequência de vaga É só sequência de vaga É sequência de vaga Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou seu APK Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerécar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerécar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerécar Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou seu APK Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerécar E aí Ele é o que ele cresceu 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 Com ele braçou na casa Só se pensa de ir lá Ele é o que ele cresceu Que isso é bem de nada Com a antibandona casa Essa sequência de vaca É só sequência de vaca É só sequência devar É só sequência de vaca É sequência de vaca Você novinha é putinho Você sabe que eu sou so tenha peca Bem que eu vou te dar Vou adorar e te xer Teacher Bem que eu vou te dar Vou adorar e te xeraper Você novinha é putinho Você novinha é putinho É isso aí. Eu sou bem de nada, ele é um vermelho cachorro Eu sou bem de nada, ele é um vermelho cachorro Eu sou bem de nada, eu sou bem de nada Esse novinha é putinho, ele sabe que eu sou sepé k Vem que eu vou te dar, voá do leite xe re ka Esse novinha é putinho, ele sabe que eu sou sepé k Bec, bec, bec Bec, 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 bec Ele é um velho cachorro, só vem de nada Ele é um velho cachorro, só vem de nada Ele é um velho cachorro, só vem de nada Como ele brota na casa é só sequência de vaga Ele é um velho cachorro, só vem de nada Como ele brota na casa é só sequência de vaga É só sequência de vaga Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xereca Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xereca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xereca Ele é um velho cachorro, que eu sou bem de nada Quando ele brota lá na casa é só sequência de vaga Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou seu pecado Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou seu pecado Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou seu pecado Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou seu pecado Ele é um velho cachorro, que eu sou bem de nada Ele é um velho cachorro, que eu sou bem de nada Ele é um velho cachorro, que eu sou bem de nada Quando ele brota lá na casa é só sequência de vaga Ele é um velho cachorro, que eu sou bem de nada Quando ele brota lá na casa é só sequência de vaga Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou seu pecado Bem que eu vou te dar Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou seu pecado Bem que eu sou tua, novinho é um putinho, ele sabe que eu sou seu pecado Ele é um velho cachorro, só bem de nada Quando ele brotar na casa, é só sequência de vál Ele é um velho cachorro, só bem de nada Quando ele brotar na casa, é só sequência de vál É só sequência de vál Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerê cá Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerê cá Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerê cá Vai 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 Só sequência de vaga Como ele pra cama causar Só sequência de vaga Ele é puro, ele é cachorro Só sequência de vaga Como ele pra cama causar Só sequência de vaga Só sequência de vaga Só sequência de vaga Só sequência de vaga Esse novinho é putinho Ele sabe que eu sou seu P.K Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar Esse novinho é putinho Ele sabe que eu sou seu P.K Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar Vai 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 Quando ele grata lá na casa é só sequência de vaga Ele é fruto, ele é cachorro, ele não quer saber de nada Quando ele grata lá na casa é só sequência de vaga 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 Esse novinho é putinho Ele sabe que eu sou seu P.K Vem que eu vou te dar Voa doirete xereca Vem que eu vou te dar Voa doirete xereca Vem que eu vou te dar Voa doirete xereca Esse novinho é putinho Ele sabe que eu sou seu P.K Vem que eu vou te dar Voa doirete xereca Vem que eu vou te dar Voa doirete xereca Vem que eu vou te dar Voa doirete xereca Voa doirete xereca Voa doirete xereca Voa doirete xereca E aí E aí E aí Ele é um velho caixão E, não cê sabendo nada Ele é um velho caixão E, não cê sabendo nada Ele é um velho caixão E, não cê sabendo nada Como ele brota na casa É só cê pensei de vó Ele é puto, ele é cachorro, ele não quer sorvete de nada Quando ele bate lá na casa, é só sequência de vá Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou seu peca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xeré cá Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xeré cá Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xeré cá Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou seu peca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xeré cá Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xeré cá Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xeré cá Ele é puto, ele é cachorro, ele não quer sorvete de nada Ele é fruto, ele é cachorro Que eu sou bem de nada Quando ele é branco ,,no minha casa' é só sequência de volta Em sequência de volta Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Bem que eu vou te dar, vou adorar de xereca Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Bem que eu vou te dar, vou adorar de xereca Nuka, vencê é mochida, no ar, por não, te chai Nuka, vencê é mochida, no ar, por não, te chai Nuka, por não, te chai Nuka, por não, te chai Nuka, vencê é mochida, no ar, por não, te chai Nuka, vencê é mochida, no ar, por não, te chai Nuka, vencê é mochida, no ar, por não, te chai É só sequência de vaga Ele é muito, ele é cachorro Ele não quer saber de nada Quando ele vai até a minha casa É só sequência de vaga 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 É sequência de vaga Esse novinho é putinho Ele sabe que eu sou seu APK Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar Esse novinho é putinho Ele sabe que eu sou seu APK Vem que eu vou te dar Vou adorar e te xericar A CIDADE NO BRASIL 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 Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Bem que eu vou te dar Numa pône-nante-sha'reca Bem que eu vou te dar Numa pône-nante-sha'reca E no fogo é a craquecioneux E no fogo é a craquecioneux Que se viginale Ele é um velho cachorro, só vem de nada Quando ele brota lá na casa, é só sequência de vaga Ele é um velho cachorro, só vem de nada Quando ele brota lá na casa, é só sequência de vaga É só sequência de vaga É só sequência de vaga É sequência de vaga É sequência de vaga Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou seu peca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xereca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xereca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xereca Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou seu peca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xereca No apetite no chico 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 Ele é um velho cachorro, só bem de nada Com ele pra cá na casa, é só sequência de vál Ele é um velho cachorro, só bem de nada Com ele pra cá na casa, é só sequência de vál É só sequência de vál É só sequência de vál Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar de xereca Vem que eu vou te dar, vou adorar de xereca Vem que eu vou te dar, vou adorar de xereca Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar de xereca No Ka Béguen moca, Noa Béguen moca. Vai 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 Ele é um delocres de uma grande salvez-migna. Ele é puro, ele é cachorro, não é que eu sou bem de nada Como ele é pra clama casar, é só sequência de vaga Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou se apegar Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou se apegar Não é que eu vou dar um t- card Não é que eu vou dar um t- card Não é que eu vou dar um t- card No apena, no chaleco No apena, no chaleco No apena, no chaleco Ele é um velho, que chaleco No marco seu vaginal Ele é um velho, que chaleco No apena, no 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 chaleco Ele é um velho, que chaleco No apena, no chaleco Esse novinho é putinho Ele sabe que eu sou seu peca Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sua peca Ele é um dos lacrassos, ele não quer saber de nada Ele é um dos lacrassos, ele não quer saber de nada Quando ele brotar na casa, é só sequência de vaga Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sua peca Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sua peca Ele é um dos lacrassos, ele sabe que eu sou sua peca Vai, 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 vai... Ele é um dos lacrassos, ele não quer saber de nada Ele é um dos lacrassos, ele não quer saber de nada Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerê cá Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerê cá Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerê cá Ele é um velho cachorro, que é um sorvete nada Com ele e brotou na minha casa, é só sequência de vaga Ele é um velho cachorro, que é um sorvete nada Com ele e brotou na minha casa, é só sequência de vaga É só sequência de vaga É só sequência de vaga Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou seu pecado Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou seu pecado Ele é um velho cachorro, que é um velho cachorro Ele é um velho cachorro, que é um velho cachorro Ele é um velho cachorro Ele é um velho cachorro Não há problema de chai Não há problema de chai Ele é um velho cachorro Só vem de nada Ele é um velho cachorro Só vem de nada Ele é um velho cachorro Só vem de nada Com ele pra cá na casa É só sequência de vál Ele é um velho cachorro Só vem de nada Com ele pra cá na casa É só sequência de vál 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 Esse novinho é putinho Ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar Vou adorar te xereca Vem que eu vou te dar Vou adorar te xereca Esse novinho é putinho Ele sabe que eu sou sapeca Fã, 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 Fã Fã, Fã Fã Ele é um velho cachorro, só vem de nada Quando ele brotar na casa é só sequência de vaga Ele é um velho cachorro, só vem de nada Quando ele brotar na casa é só sequência de vaga 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 Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Ele é um velho cachorro, só vem de nada Ele é um velho cachorro, só vem de nada Ele é um velho cachorro, só vem de nada Ele é um velho cachorro, só vem de nada Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou seu P.K Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Ele é um dos lacrassos, ele é um que serve de mal Ele é um dos lacrassos, ele não é que serve de nada Quando ele brota na minha casa, é só sequência de vaga Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Ele é um dos lacrassos, ele sabe que eu sou sapeca Ele é um dos lacrassos, ele sabe que eu sou sapeca Vai, 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 vai É um dos lacrassos, ele não é que serve de nada Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te enxergar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te enxergar Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te enxergar Bem que a motiva, não há boi-mã de chaleca Vai, 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 vai... Ele é um velho cachorro, só vem de nada Com ele pra cama casa, é só sequência de vál Com ele pra cama casa, é só sequência de vál Com ele pra cama casa, é só sequência de vál Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar te xerêca Vem que eu vou te dar, vou adorar te xerêca Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar te xerêca Vem que eu vou te dar, vou adorar te xerêca Vem que eu vou te dar, vou adorar te xerêca Novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Não há boi-mã de chaleca Novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar te xerêca Ele é um velho cachorro, só vem de nada Com ele pra cama casa, é só sequência de vaga Ele é um velho cachorro, só vem de nada Com ele pra cama casa, é só sequência de vaga Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerica Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerica Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerica Esse novinho é um putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerica Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerica Ele é puro, ele é cachorro, ele não gosta de ser bem de nada Como ele brotou na minha casa, é só sequência de vaga Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou se apeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerecar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerecar Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou se apeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerecar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerecar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerecar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerecar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xerecar A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se Como ele brota na minha casa, é só sequência de vaga Ele é puro, ele é cachorro, ele não quer saber de nada Como ele brota na minha casa, é só sequência de vaga É só sequência de vaga Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xericar Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xericar Como ele brota na minha casa, é só sequência de vaga Ele é puro, ele é cachorro, ele não quer saber de nada Como ele brota na minha casa, é só sequência de vaga 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 Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xericar Esse novinho é putinho, ele sabe que eu sou sapeca Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xericar Vem que eu vou te dar, vou adorar e te xericar Novoi é putinho, ele não quer saber Novoi é putinho, ele não quer saber Novoi é putinho, ele não quer saber